Acabo de sair de uma reunião aqui no Dair, no departamento de sinalização, e viemos aqui tratar sobre essa questão da proteção a quem pedala nas rodovias. Existem vários grupos de ciclistas que encaminharam para o Dair o pedido para a colocação de placas de sinalização nas rodovias. É um tema muito importante, tem uma complexidade em relação aos critérios de colocação dessas placas, mas a melhor coisa que você pode fazer é continuar encaminhando os pedidos aqui para o Dair, até para o Dair entender que você sabe quais são as rodovias que precisam de sinalização. Então, em caminho para cá, o Dair terá uma noção mais ampla das necessidades de quem pedala no estado do Rio Grande do Sul. Fica o nosso convite para que os grupos se organizem e participem dessa construção coletiva por mais segurança aqui para quem pedala. Fica o nosso convite para que o Dair terá uma noção mais ampla das necessidades de quem pedala.